E aquele plano de tornar Marte habitável ainda tá de pé? Tamo aí, né? Isso aí é um plano do Elon Musk, né? É um plano do Elon Musk que é terraformar Marte. Que é fazer Marte ficar parecido com a Terra. Criar uma atmosfera, né? Ele quer criar uma atmosfera. Marte tem que estar água congelada nas calotas polares. Então qual que é a ideia dele? É tirar essa água de lá, criar uma atmosfera, começar a esquentar o planeta, porque Marte é muito frio, né? Enquanto o Vênus é muito quente, Marte é muito frio. A Terra que tá no meinho aqui, que tá jóia, né? Mas Marte é muito frio. Então, temperatura... Homem, né? Frieza. É, isso aí. São Paulo é tipo Marte e Vênus. Marte e Vênus, Marte e Vênus. Isso, durante o mesmo dia. Durante o dia todo. Exatamente. Então, pra você ter que esquentar o planeta e tudo, o Elon Musk tem umas ideias lá. Até de jogar bomba atômica em Marte e tudo pra... Pra que a bomba atômica? Porque você explode a bomba atômica antes. Ela... Não, mas nem é pra isso. Não? É que é o seguinte, o solo marciano, ele é feito de... E a atmosfera também de CO2, que é de óxido de carbono. Sim. Então, se você detonar uma bomba ali, fizer alguma coisa, você pode liberar o oxigênio. Opa, que beleza, ó. Tem oxigênio, a gente tá tranquilo, né? Então, ele tinha esse sonho. Ele chama até Newk Mars, que fala. Caramba. Jogar uma bomba atômica em Marte. Uma não, né? Várias. E aí tentar... Mas não é pra explodir o planeta. Não, não é pra explodir o planeta. É pra criar essa atmosfera aí artificial e ir esquentando ele aos poucos e tal. E aí, quem sabe, um dia a gente ter terraformado. Mas, depois de jogar a bomba atômica, é preciso muito tempo pra se poder voltar no lugar. Então, é um plano, né? Esse lance de terraformar mesmo, que é transformar um mundo, é coisa que demora 5 mil anos. É coisa simples, entendeu? Ah, tá. Coisa simples assim. Agora, viver em Marte, em habitats, em coisas desse tipo aí, pode ser que em breve a gente consiga. Em breve em termos históricos, né? É breve mesmo. Assim, o Elon Musk, né? Ele fala 2030, entendeu? Já? É, ele fala isso. Mas o pessoal fala ali 2050, coisa assim, seria um ano razoável. A gente não tá nem sabendo habitar a Terra, gente. É que já terminou de estragar aqui, vai estragar outra agora. Até por isso que ele quer. Ele quer transformar a humanidade numa, como que ele fala? Civilização interplanetária. Porque aqui a gente pode se autodestruir. E acabar com a humanidade. Então, vamos pra outro lugar. Porque lá a gente não se destrói. Quem disse que não, né? Pois é. Você já assistiu aquela série, ou sem? The 100? Você já viu a premissa da série? Ah, eu não vi essa, não. 100 pessoas vão pra uma estação espacial. E aí, acho que são 50 pessoas e... Eu não sei direito. Eu não sei quantas pessoas. São 100 pessoas nessa estação espacial. Mas aí a Terra ficou inabitável. Mas algumas pessoas continuaram aqui. E aí, outras... As pessoas começaram a formar outras tribos. Então, surgiram outros dialetos. Outros modos de viver. Voltando lá pro começo da história da humanidade. Voltamos. Só que o que acontece? A estação espacial fica sem força de continuar lá. E eles caem de volta pra Terra. E aí, eles têm que se adaptar... A um mundo que era totalmente... A um mundo totalmente novo. Que estava ruim e virou um ruim abandonado. Exato. Né? Você dá... Né? Uhum. Um ruim abandonado. E aí, percebem que tem outras... Outro tipo de civilização. Que o mundo não é mais o mesmo. E quem nasceu lá... Já nem sabe como é que é a Terra. Nem sabe o que é a Terra, né? E quem sabe o que é. Exatamente. Só que eles só podem ter um filho. Cada casal lá. Só podia ter um. Só podia ter um. E aí, tem gente que teve mais de um. E dá um monte de problema. É uma série muito da hora. Eu parei aí numa... Acho que na terceira temporada. Mas é mais ou menos isso. Vou dar uma olhada. Dá uma olhada. É legal. Essas premissas, assim, são interessantes. Acho que da terceira em diante não é tão maneira. Mas... Entendi. Até a terceira pode assistir que é bem legal. Tá joia. Então, será que pode acontecer isso com a Terra? Pode acontecer, né? É o que o pessoal... O Elon Musk é que é isso aí, né? É. Porque quando a gente fala até de vida em outro mundo e tal, né? Um fator muito importante para existir uma civilização ou ela não existir é esse fator que se chama autodestruição. Ela pode ser autodestruiu. Guerra. Pode dar uma guerra e morreu todo mundo. Sim. Ou uma pandemia, entendeu? Morre não sei quanto. O aquecimento global, essas mudanças climáticas e tudo. Então, uma civilização... Quem disse que ela vai perdurar para sempre? Ela só perdura na ideia dessa turma aí, tá, pessoal? Ela só perdura se você tirar ela daqui e levar ela para outro lugar. Aí ela tem chance de durar mais. Mas será que as pessoas que vão habitar os outros planetas vão ser escolhidas a dedo? Exato. E aí? Tipo, ah, eu quero uma pessoa com QI alto. Ah, eu quero, sei lá, o médico mais pica da galáxia. Como será que vai ser a escolha, né? A escolha. Eu quero um cientista. É, não necessariamente o melhor é o mais legal e não necessariamente o mais legal é o melhor. É, então. Eu quero um podcast. E aí, você quer uma sociedade bacana ou foda? Sim. Tem que balancear. Tem que escolher os pica da galáxia e os mais fracassadinhos, assim. O que eu falo para o pessoal é assim. A tecnologia para a gente ir para a Marte, está tudo tranquilo. A gente já sabe, já pousa a sonda lá e tudo. O problema é o ser humano. Na hora que o ser humano entra na equação, ele bagunça tudo. Porque uma viagem daqui para a Marte, ela duraria mais ou menos um ano. Sim. Então, imagina você um ano dentro de uma nave. A nave do Elon Musk, ele quer levar 100 pessoas dentro da nave dele. Tipo o André daí. Imagina você e mais 99 pessoas viajando um ano no espaço. A chance de dar uma confusão dentro da nave é muito grande, né? Precisa de dois dias para dar uma confusão. Então. E aí, você vai, tudo escuro, sem nada. É complicado demais. Então, eu até brinco, eu chamo de fator tripa. Que é o fator do ser humano. Esse fator é... Porque a tecnologia está beleza. Agora, enfia o ser humano na equação, começa a dar problema. Está uma estragada. É. É a mágica do negócio e a merda do negócio. O ser humano consegue ser a beleza e o terror de qualquer plano, né? Exatamente. Eu lembro que, enfim, o Tiago Leifert fez um texto sobre isso no final do BBB. Quando ele foi falar, ele falou, tem muita gente que fala que seria ótimo. Que o BBB é ótimo, né? Sem briga, sem não sei o que. Ele falou, ou seja, sem as pessoas. Exato. É tipo, mas aí não tem o BBB, né? Tipo assim, só é tão incrível porque tem pessoas. E só é tão... Porque tem pessoas. Mas aí, a gente tem que lidar com... Tem que lidar. Sim. Porque senão não teria briga, não teria intriga, não teria histórias bonitas. É, mas também não teria... É, não teria o outro lado também. Não teria diversão, não teria, enfim, né? Ou você manda tudo militar, porque aí o militar, ele obedece a hierarquia e ele não vai brigar com o cara que é superior a ele. E aí, tudo bem, você pode mandar só militar. Só que não é a ideia deles. A ideia deles é mandar pessoas comuns. E aí, pessoas comuns, todo mundo dentro de uma nave, esse negócio não dá certo, não. Aí é assim já. Veste o uniforme, por quê? Aí, conversa, né? Eu não gosto do uniforme, fica bem em mim. O uniforme, não uso gola. Ô motorista! Que a gente aqui... Por quê? Por que a cama dela é na janelinha? Aí. É. Se ela pagou o mesmo tanto que eu. Eu não vou ficar um ano. Não, eu quero voltar. E ele ronca. Ai. Sim. Botaram um passageiro do meu lado que ronca. Tira ele daqui. E não é horas, né? É um ano viajando lá. Nossa, um ano, cara. Se 12 horas de viagem já dá pra ficar entediado, mas um ano! É. Um ano. Um ano. É complicado. É, mas é que daí teria que ser uma nave, tipo, com... Teria que ter tudo, né? Até espaço pra lazer e os cafetes. Teria, teria que ter. Teria que ter alguma coisa.